O livro escrito por Eclésia Oliveira, Seis Mulheres no Campo de Estrelas, traz a trajetória de seis brasileiras que se conheceram por meio de contato à distância durante a pandemia de Covid-19 e decidiram viajar a Portugal em 2022 e fazer a pé o caminho português de Santiago, desde o Porto até Santiago de Compostela, chamado Campo de Estrelas. A obra narra o encontro, o convívio diário e a jornada dessas peregrinas quase desconhecidas de personalidades tão distintas. Seis mulheres porque nós éramos seis mulheres e Campo de Estrelas seria Compostela, Campo de Estrela, tem esse significado. Nosso destino era lá, apesar que nós caminhamos muito além de Compostela. O livro é muito fácil de ler, ele tem humor, ele tem leveza, coloca algumas brincadeiras. É um grupo de mulheres que estavam caminhando juntas, se conhecendo, então tem muita coisa que a gente foi descobrindo da vida de uma e de outra e a gente foi interagindo e nós fomos conversando no caminho e brincando muito. É uma diversão. O livro deverá ter edição em inglês, em espanhol e com uma previsão de lançamento em Portugal. A obra também já está em audiolivro e será disponibilizada gratuitamente para instituições que trabalham com deficientes visuais. Olha, eu acho que é o apoderamento das mulheres, entendeu? A conquista de um espaço, não é? Que as mulheres estão buscando e a minha companheira Eclésio Oliveira, ela tem essa veia literária e nessa viagem que ela fez entre o Porto, em Portugal e a Espanha, elas caminharam mais de 400 quilômetros e aí tem uma narrativa muito legal dos fatos que aconteceram. Então eu entendo que esse é o espaço que as mulheres devem buscar para conquistar o mundo delas. Para marcar o lançamento do livro, houve uma apresentação de música ao vivo com a cantora Natália Diniz. Olhava da janela lateral, do quarto de dormir, você não quer acreditar... Sim, estou muito feliz de estar aqui, recebi esse convite com muita alegria e estou curiosíssima para ouvir as histórias desse livro. Hoje eu estou aqui apoiando o lançamento livro da Eclésio, seis mulheres no campo de estrelas, que fala mais sobre a aventura das mulheres, como ela tem que se aventurar e eu acho que é importante a gente apoiar isso como mulher na sociedade, sabe? A leitura é importantíssima para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, muda a nossa cabeça, muda a nossa mente, muda a nossa vida, né? E ainda mais um livro escrito por mulher, a gente quer as mulheres ocupando esses lugares de protagonismo. Então, vamos lá.